Boa tarde senhoras e senhores, tudo bom? Tudo bem? Olha, eu tô com uma difícil missão aqui, porque são 10 para uma, então eu tô com duas plateias. A plateia que já almoçou e vai ficar com soninho, e aquela plateia que tá com fome. Então assim, eu não posso demorar muito, porque senão o pessoal vai dormir. Ou a outra metade vai embora pra comer, né? Então, primeiro eu quero agradecê-los a todos por estar aqui, uma plateia maravilhosa. Muito obrigado. Eu sou, cadê a quinta? Paulo Moura, da Net Home. A Net Home é uma empresa que nasceu na Polônia. E por que Polônia, quando todo mundo fala assim, Paulo, uma empresa polonesa no Brasil? Bom, então uma coisa é a globalização, certo? Quando a gente fala em globalização, imaginamos que uma ferramenta vai só olhar para aquilo que ela já sabe. Mas na Net Home é um pouquinho diferente. A localização junto com a globalização. Por que? O Brasil é um país que a gente fala... Aliás, quantas pessoas aqui são de prevenção a fraude? Deixa só. Uma, duas... Opa, achei duas. Mais alguém? Mais alguém de prevenção a fraude? Duas pessoas de prevenção a fraude. Então, dá para imaginar que a tropicalização de uma ferramenta é importantíssima. Então, vamos lá começar a nossa apresentação. Primeiro, como eu falei para vocês, muito obrigado. Antes de começar, eu quero trazer uma informação importante. E agradecer ao senhor Sack Sidney, da FEBRABAN, que assinou um acordo contra crimes cibernéticos com a Polícia Federal. Isso daí é importante para nós, principalmente para quem tem um business. Nós sentimos muito desamparados quando a informação, quando o trabalho é de prevenção a fraude. Por quê? Cara, a gente está lá, pega o fraudador, o fraudador vai embora, não faz nada, 171, acabou. Então, agradecê-los por isso daí. Bom, outra coisa legal de saber. Quem aqui é da área comercial compliance... Opa, compliance, tem bastante gente. O que nos rege? LGPD. Não é isso? Cara, não posso compartilhar LGPD. Não posso pegar o seu perfil do WhatsApp, não, do Facebook, Telegram. Ok, então... Já mudei para inglês. Que terrível. Então, a gente não pode o quê? Compartilhar informações ao bem dará. Nós temos as regras, né? Para poder compartilhá-las. Os fraudadores, não, gente. Bom, eu vou falar um negócio para vocês. Vou até vir aqui mais pertinho. Eu já fui comer churrasco com o fraudador. É? Eu trabalhava numa empresa de ingressos. E lá na empresa de ingressos, a gente estava vendo lá os caras cometendo fraude e vindo rapidinho e tal. Quando eu fui ver, eles estavam comendo churrasco no estacionamento e fazendo fraude. Por quê? Porque eles são muito mais legais. Eles não têm nada de lei para barrá-los. Então, esse tipo de evento que nós temos aqui é importantíssimo para quê? Trocarmos informação. Bom, não sei para vocês, mas esse tema aqui ou a gente faz com paixão, com vontade ou esquece. Porque o fraudador tem uma paixão muito grande, né? E ele tem uma motivação muito grande. Quantos aqui já ouviram falar que o fraudador não quer o produto que vocês estão vendendo na loja? Não querem o produto que vocês estão vendendo no marketplace. Ele quer transformar isso em dinheiro. Então, ele tem uma motivação, cara. Dinheiro não é paixão? Então, a gente também tem que ter a paixão para combater a fraude. Senão, não vai para frente. Bom, então, vamos lá. Falar de fraude por identidade sintética. Caraca, o que é isso? É um modelo novo de fraude, né? Eu vou falar aqui um pouquinho como que é a evolução da prevenção à fraude, mas eu vou pular os detalhes, porque, cara, eu já estou de cabelo branco até falar como que foi, como não é. Mas eu acho aqui, quem começou no ramo de prevenção à fraude, compliance, whatever, vendo as cartinhas das adquirentes que mandavam, lembra aquelas cartinhas? Olha, você recebeu uma informação de chargeback. Aí você chorava, né? Você chorava. E aí o que você fazia? Abria a cartinha o mais rápido possível. Ligava para as operadoras. Você já tem a cartinha aí? Já tem a cartinha? Porque você poderia cancelar aquela compra antes que acontecesse. Gente, isso daí já faz um tempinho, tá? Uns 15 anos atrás. Eu era magrinho, não tinha essa barrigona. E era também muito baseado em black e white list. Vamos mudar um pouco o termo, porque hoje em dia é listas negativas e positivas. Isso daqui era forte. Depois precisava de alguma coisa melhor. Ferramentas baseadas em regras. Ferramentas baseadas em regras. São aquelas que criam um velocity check. Olha, se tiver uma transação a cada 3 segundos, com uns 20 reais, não sei o que, marará, marará, e eu vou travar. São regras. E regras, lembra que eu falei para vocês? Os fraudadores são muito mais amigos? O fraudador entra lá, ele olha para a sua cara, eu já sei qual é a sua regra. Aí ele fala assim, amigo, vamos lá no churrasquinho lá de casa? Eu vou te contar, ó, esse merchan, essa empresa, essa, 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 as regras são essas. Aí, de repente, chove de fraude na sua... Por quê? Baseado em regras. Como esse tema é um assunto de gato e rato, o que nós precisamos evoluir? E aí evoluímos com o quê? Device Fingerprinting. Quem já ouviu falar em Device Fingerprinting além de mim? 3, 4, 5, 6? Opa, muito bom. Bom, Device Fingerprinting, para todo mundo ficar na mesma página, é quando eu pego as características de hardware do usuário que está fazendo a compra. Certo? Bom, qual que é o sistema operacional, quanto de memória, quanto de bateria resta, se ele está plugado na tomada, se não está. E isso é interessante eu falar, porque um perfil de fraudador, um celular, que é um perfil de fraudador, a bateria sempre está em 100%, porque ele trabalha sentadinho lá, espetado com o celular na tomada. Diferente de um comprador, porque o comprador, ele está na empresa, a bateria vai baixando, durante o dia, aí ele carrega. Então, isso daí é o quê? Informações de Device Fingerprinting. Mais uma vez, baseado também em Black White Lista, ou seja, Devices bons e ruins. Por que eu estou frisando isso? Vocês vão ver que ter uma lista enorme de devices positivos ou negativos, ou de usuários bons ou ruins, hoje em dia não significa mais nada. Vamos ver mais para frente. Opa, deixa eu voltar aqui. Bom, depois viemos aqui com o comportamento, com a biometria e análise comportamental e facial. Muito top, eu sou fã dessa tecnologia, mas no Brasil nós temos alguns probleminhas. Deixa eu ver meu tempo aqui, para... 30 minutos, ah, eu posso passar mais informações para vocês. Bom, no Brasil eu tenho um probleminha quando eu vou trabalhar com análise facial. Quem mora em São Paulo? Rio. Opa, a presença dos amigos cariocas do sul do país. Opa, estamos bem representados, estamos bem representados. Só que tem uma coisinha. Nesses locais que eu falei para vocês, o que nós temos? Banda larga de 5G, 4G, 3G. Ok? Agora, quando a gente sai dos grandes centros, o que acontece com a conexão 2G? Sinal de fumaça? Bater na porta do vizinho? Sei lá. Gente. Ou você tem muito o que? Telefone pré-pago. Aí você vai fazer o que? Uma validação facial. Ih, rapaz. Acabou com os créditos. Esse cara nunca mais vai ser cliente seu, tá? Porque ele sabe que ele vai entrar no seu site, ele vai entrar lá no seu serviço ou o que seja e sabe que os créditos dele vai acabar. Então, esquece. Biometria passiva. O que é biometria passiva? Eu pego a velocidade de digitação. Quantos milissegundos você fica em cada tecla? Você digita com a mão direita ou com a mão esquerda? Ela digita com a mão direita. Então, digita com um dedinho ou dois dedinhos? Ela digita com o indicador. Então, isso eu vou capturando. Essas informações a gente vai capturando e vai transformando essa informação numa coisa que chamamos de Know Your User. Não é Know Your Customer, é diferente. Know Your User é quando nós damos um tratamento de prevenção à fraude diferenciado para aquele cliente. Para quê? Melhorar o nível de experiência. User Experience, como todo mundo fala. Para esse cliente que eu já conheço, eu vou dar um tratamento melhor para que ele volte. Quando eu faço o foco em pegar o fraudador, eu penalizo. O foco, eu quero o fraudador primeiro. Eu penalizo o bom usuário. O certo, então, é analisar o bom usuário, dar uma experiência legal para ele e levar alguns segundos a mais. E quando eu falo alguns segundos, um, dois segundos, não é muito mais do que isso, fazer o resto da análise biométrica. E o comportamental é aquela. Deixa eu dar um exemplo aqui de comportamental. Você é de e-commerce? Alguém aqui de e-commerce? Qual o produto que você vende, meu amigo? Eu vou ter que chegar aqui, tá bom, gente? Espera um pouquinho. Bebida alcoólica. Oh, rapaz, ele vem de felicidade. Ele vem de felicidade em garrafas. Ele vem de bebidas alcoólicas. Felicidade em garrafa ou esquecimento. Depende do nível. É um produto de risco. Ok? Então, eu tenho que conhecer o seu usuário bem, eu tenho que colocar tudo isso daí bem, para que o seu cliente volte, para fidelizar as suas coisas. Se eu focar ao contrário, morreu. Quando eu tenho, inclusive, um produto de risco, eu tenho que melhorar a minha análise. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um machine learning? Porque o fraudador vai falar assim, cara, se eu comprar whisky, eu estou morto. O cara não vai me vender, porque é caro, eu vou cair na análise manual. Bebida alcoólica, ainda eu consigo fazer análise manual. E produto digital, e produto digital, eu consigo? O que é um produto digital rápido? Jogatina? Pôquer? O cara está na mesa de pôquer, acabou os créditos, ele precisa de dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma transação. Se eu coloco esse cara na revisão manual, o que acontece? Cara, acabou o jogo. Acabou o jogo. Então, eu preciso de machine learning, modelos matemáticos avançados, que somado com todo aquele outro conhecimento lá atrás, vai me trazer um resultado muito mais rápido. E aí, deixa eu ver aqui, só apertei o botulzinho certo, como eu falei para vocês, uma brincadeira de gato e rato. Vamos lá. Sim, com tudo isso, ainda é capaz de ter fraude. Cara, como? O que vocês vão ver é um problema que a gente chama de identidade sintética, onde os saudadores coletam dados reais. Lembra que eu falei, quando você entra no site, eu analiso o seu computador, pego as informações? Não é só o pessoal do bem, o pessoal do mal também faz. Eles vão lá capturar os cookies da sua máquina. As suas últimas interações, quais são as verdadeiras informações, qual que é o seu tipo de tela? Você usa Windows? Não? Mac? Não? Alguma coisa? Ela não está olhando para mim. Ah, meu Deus! Mac and Dot, o seu sistema operacional. Eu coleto essas informações. Bom, coleto também o seu comportamento humano. Tudo isso daí, eu venho, eu não, os fraudadores vendem na dita e na dark web. Só que eles vêm lá, gente, como se fosse pãozinho quente. E quanto mais quente, melhor. Quanto mais fresquinho, melhor. Eu vou trazer dois vídeos aqui para vocês verem. Agora, eu gostaria que vocês prestassem a atenção na qualidade de marketing. Ai, como eu gostaria que o meu marketing pudesse usar as pessoas que aparecem no vídeo, a música. Eles não têm regras, eles podem usar. Mas eu gostaria, eu gostaria de ter dinheiro para usar o jeito que eles fizeram. Então, vamos lá. Um pouquinho de fraude por identidade. Um pouquinho de fraude por identidade. A grana. Bonitão ele. Era eu, viu? Olha só isso. Olha o fraudador. Ele emula pessoas reais. Na verdade, são perfil de identidade sintética. Com muita inteligência artificial também, hein? Agora, vocês viram a qualidade, né? Puta musicão. Concordam comigo? Eu gosto de um rock e os caras, não, mandam bem. Uma perguntinha antes de passar para o próximo vídeo. Vocês acham que isso daqui foi feito por uma pessoa? De jeito nenhum. Isso daqui é crime organizado. E sabe de onde a gente pegou isso daí? Da Rússia. Por isso que quando eu falei que a nossa empresa é da Polônia, faz sentido. Porque a gente está lá quase pertinho. Tem um probleminha hoje acontecendo, né? Mas, parênteses. A gente sabe como esses caras pensam e como que a gente... Vou chegar lá. E como a gente se protege disso? Próximo vídeo, olha a cara de pau. Som. Ah lá, as informações do seu computador de serem vendidas. Eu transfiro as informações de um fraudador para o outro? Eu sou camarada? Vai lá, roba. Vamos comprar um whisky. Vamos fazer uma festinha na conta do meu amigo. Olha só, de novo. Não é qualquer sessão. É uma existência real. Eu vendo isso. Eu não, né? O fraudador vende isso. Ele vende a sua informação como se fosse novo. Acabou a história. Eu tenho uma Black Market List. Eu conheço 80% do mercado. Ótimo. Eu já sei, então, que você tem um perfil limpinho para eu poder usar. E já está aprovado por você. Aí eu uso o fraudador. É assim que acontece. Bom. Vamos falar primeiro do lado ruim. Lado ruim. Não adianta marcar o device. Desculpa dar as costas para vocês. É que eu não estou com um teleprompete aqui. Perdão. Perdão. Mas vamos lá. Nem criar listas. Pois os devices são legítimos. Vocês viram? É de jeito real. E sabe como que funciona? Não teve essa hype aí que o Will Smith deu um carinho lá no amigo? Ele fez um carinho lá. Saiu na internet para tudo que é lado. Cara, você vai lá e inocentemente vê a notícia. E as suas informações foram surrupiadas. Surrupiadas. Sem acontecer nada. Você não sentiu. Você não viu. Meu tempo, por favor. Meu tempo. Meu tempo. Dois minutos. Vinte. Ih, vocês vão mais cedo agora. Não vou deixar ninguém com fome. Então vamos lá. Qual que é o lado bom disso daí? A gente consegue barrar essa tecnologia. Como? Acho que é isso que é o importante. Eu falei do problema, agora tem que falar da solução. Como? Bom. Eu falei que nós estamos lá na Polônia, pertinho dos russos e tal. Então muitos dos nossos engenheiros falam russo. E procuram essas informações vazadas na Deep Dark Web. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Já é a terceira vez que nós pegamos informação do Brasil, de cliente, de empresas brasileiras, que os dados estavam sendo vendidos na Deep Dark Web. Não vou falar nome, porque não convém. Mas se você pensa que isso daqui está distante, não está. Nós já temos cliente que já reportaram para nós. Cara, como vocês barraram essa informação? Parecia tudo certo. E realmente veio o chargeback depois? Exatamente porque nós fazemos uma engenharia reversa dessas ferramentas. Cria-se uma vacina, ou um pedaço do código. Colocamos dentro do modelo matemático, porque de regra não dá certo. Então tem que ser dentro do Machine Learning. Põe essa informação dentro do Machine Learning. Quando o Machine Learning detecta um pedaço do código fraudulento, bem, eu paro a transação. Então eu paro a fraude antes que ela aconteça. Então é uma abordagem proativa de informações vazadas na Deep Dark Web. É uma coisa nova. É assim, se você falar assim, Paulo, cara, se você for esconder aí o seu crachá. Ui, o pessoal do vídeo ficou bravo aqui, batendo o microfone. Se você for esconder o seu crachá, você pode falar mais alguma empresa? Gente, eu gostaria, do fundo do coração, eu sou um combatente a fraudes. Eu compartilho a informação, mas eu não conheço ninguém mais que faça isso. Tá? Então, uma vez que o Machine Learning detecta a fração do DNA, o mesmo neutraliza o ataque. Antes de todo mundo sair rapidinho pra comer, porque eu sei que todo mundo tá com fome, deixa eu compartilhar uma fraude que aconteceu ontem com um amigo meu, que é uma variação da fraude de WhatsApp. Quem aqui já ouviu alguém que teve o WhatsApp fraudado ou copiado, ou teve o próprio fraudado, um, uau, 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 ou seja, bastante gente. Mas como que acontece essa fraude? É copiado lá o seu WhatsApp, sua lista, né? E o fraudador manda mensagens pras pessoas que estão na sua lista. Não era assim? Agora, olha só, esse tipo de fraude a gente não combate, mas é do meu perfil compartilhar informações com vocês. E vocês, por favor, compartilhem essa informação para os seus parentes, pra que a gente barre esses pilantras. Agora, eles roubam as informações, pegam as informações do WhatsApp, não fazem nada com ele, nada, eles cruzam ao nome da pessoa e do e-mail, então eles têm acesso a algum birô de informação, tá? Eu pego o resto das informações que me faltam, seu endereço, seu telefone físico e qual é a sua operadora. Com essas informações, eu sei quem são os seus contatos, eu sei qual é o seu telefone físico. Através... Vocês vão imaginar, eu não posso mencionar, porque, né, por razões óbvias, eles conseguem jampiar o telefone físico e ligar para a sua lista de contatos. O que que a sua lista de contatos vai saber? Que você está ligando da sua casa para o seu amigo. Seu amigo nunca vai imaginar que não é você. Ele só vai dizer, olha, eu acabei de bater o carro, machuquei a boca, está sangrando, por isso que minha voz não é a mesma. E ele está usando o número da sua casa para chamar o celular do amigo. Essa é uma evolução da fraude de WhatsApp. Vocês já tinham ouvido falar dessa? Falei ontem com o meu amigo da Polícia Civil. Fâncio, cara, o que que está acontecendo? Ele falou, Paulo, já estamos investigando. É novo. Como eu falei para vocês, É uma brincadeira de gato e rato. Nós temos que ter paixão para combater. E não é só isso. Nós temos que ser, nós temos que estar unidos para combater qualquer tipo de fraude. Porque eles são unidos. Eles oferecem churrasco. Eu sei. E estava bom. Mas eu sou do bem. Assim como vocês. Eu acredito que todos que estão aqui são pessoas do bem. São pessoas que não estão só preocupadas com business e com dinheiro. E sim com as pessoas. Nós, pessoas, temos que nos comunicar com pessoas e se conectar com pessoas. O resto é business. Muito obrigado. Obrigada.